Eu sei que eu vou te colocar bem O que eu vou fazer Não quero ir a falar Agora me ensaiar para começar O que eu vou fazer Quando eu vou fazer Ago sopa do verão O que eu vou fazer Eu vou fazer Quando eu vou fazer Mas eu vou fazer Quando eu vou fazer Quando eu vou fazer Eu vou fazer Quando eu vou fazer